Olá, arteiros e arteiras, tudo bem com vocês, meus amores? Ó, eu tava aqui gravando, gravando não, e eu pensei em gravar, eu digo, não, eu vou gravar. Eu tava aqui fazendo essas encomendas que eu vou empregar hoje, hoje é domingo, 24 de julho. E eu pensei, não, eu vou gravar, né? Então, pessoal, você que gosta desse tipo de vídeo aí, que você não é inscrito, não me conhece, dá uma ajuda aí, tá? Ajuda pro... Olha só, eu achei lindos esses copos aqui, ó, o tipo do jateado dele. A Isabela que encomendou, acho que ela vai dar pra alguma das amigas, ou... Ela deve ter feito a propaganda aí dos meus trabalhos. Eu tô até com a ponceira aqui, ó. Ontem eu gravei pra vocês, eu tive num evento aqui, em São Bernardo, aqui. E eu fiz um vídeo, gravei algumas coisas, como que foi a minha rotina ontem. Também, porque você sabe, eu não paro, eu faço tudo um pouco. Olha só que lindo. Aí eu vou postar pra vocês, tá? Vou editar bem bonitinho o vídeo. É um evento só pra cachorros, pra pet. Olha que lindo esse rosa. E eu vou postar pra vocês, tá? Peguei até algumas encomendas lá, porque aí, onde eu vou, derrubo meu trabalho, lógico, né? E é isso, meus amores. Só pra vocês verem o que eu tô fazendo nesse domingo. Meu filho e meu marido vai lá entregar. Todas essas taças, ó. Bem próximo pra vocês verem. E essa ruxa aqui tá linda, hein? É o kitzinho que eu vendo, ó. Eu vendo esse kitzinho, a taça e o copo de long drink. Aí eu vou entregar aqui. Então é isso, tá, meus amores? Dá o joinha aí pra me ajudar, tá bom? E compartilha aí pra três amigos. E você que não é inscrito aí, puder me ajudar, tá bom? Se inscreva aí, clica no sininho onde tá escrita a palavra todas. E vamos lá acompanhar a minha rotina aí e o meu trabalho, tá bom? Beijo! Tchau!